A DREAM é um dispositivo de sono que monitora, analisa e alega melhorar a qualidade do sono. É uma faixa de cabeça miniaturizada e autónoma a que monitora a qualidade do sono e em seguida usa o som para ajudar a adormecer mais rápido, a dormir profundamente e acordar no momento ideal por meio do alarme inteligente. Sendo uma faixa de cabeça que coleta e informa dados, também afirma melhorar o comportamento do usuário em tempo real de acordo com os dados coletados. O Aircan Watch é um produto revolucionário que dará ao usuário a capacidade de controlar o que sente, independentemente do tempo ou da temperatura. O usuário deste relógio recebe um influxo controlador de calor ou frio diretamente no pulso, o que dá à pessoa a sensação de frescura ou de calor, independentemente do clima. Ele pode ser usado durante qualquer época do ano ou qualquer fuso horário. E aí O Sonic Soak O Sonic Soak é um dispositivo que visa revolucionar a limpeza e higiene em nossas vidas diárias, usando a tecnologia de limpeza ultrassónica. As ondas ultrassónicas modeladas no Sonic Soak viajam através da água para limpar em um nível microscópico. Utilizando a tecnologia ultrassónica para limpeza a nível microscópico, o Sonic Soak revoluciona a tecnologia de lavagem e permite que você limpe como nunca limpou antes. E aí Gadgets